Veja o calendário do ciclo de pagamentos do Auxílio Brasil em dezembro. O calendário de recebimento segue o padrão antigo do Bolsa Família e usa o último dígito do NIS para definir a data do crédito. Confira abaixo a tabela atualizada. NIS final 1, 10 de dezembro. NIS final 2, 13 de dezembro. NIS final 3, 14 de dezembro. NIS final 4, 15 de dezembro. NIS final 5, 16 de dezembro. NIS final 6, 17 de dezembro. NIS final 7, 20 de dezembro. NIS final 8, 21 de dezembro. NIS final 9, 22 de dezembro. E NIS final 0, 23 de dezembro. A Caixa informa, ainda que beneficiários que usam o aplicativo do Bolsa Família deverão atualizar o programa que passará automaticamente para Auxílio Brasil. NIS final 9, 22 de dezembro. NIS final 9, 22 de dezembro.